Música Olá pessoal, aqui é a Capagames e então vamos jogar Balloon Fight Mas que é guerra de balões, sinistro capim, isto está muito sinistro Vamos lá, estou a começar aqui, pessoal, aqui tem o A, o B e o C, Balloon Trip, Second Player e Primeiro Player Pessoal, vamos jogar aqui Balloon Fight, um dos clássicos aqui da Nintendo Em que a participação foi de um dos jogos do Satura e a Wata, o ex-presidente da Nintendo que morreu, infelizmente Um dos melhores programadores da sua época e de todos os tempos Que ele conseguiu fazer milagres com as suas decriptações, a nível de jogos Ele em poucas semanas conseguia, por exemplo, os outros programadores não conseguiam resolver problemas Ele conseguia, ele conseguiu, por exemplo, pôr o Pokémon a caber num cartucho do Game Boy Coisa que naquela época era, que o pessoal dizia que era impossível por causa da quantidade de Pokémons tinha E ele conseguiu fazer isso, opá, é um gênio na programação, pena ele ter morrido, opá, morreu novo Conseguiu até poucos anos, opá, acontece, meu E, excelente programador Agora a Balloon Fight, consiste em que temos dois balões, pronto, nós temos aqui dois balõezinhos Abanámos aqui as mãozinhas no cu E, que isto é um bocado sinistro Pronto, não sei quem é que teve a ideia disso Mas pronto, opá, e depois temos que matar aqui estes bonequinhos aqui, ó Temos que arrebentar os balões e depois que eles com o cu em cima Eiii, o que é que apaguemos isso? Eita, sinistro Não, não, estou a brincar Não, mas por acaso é Isto é quase uma vibe de Super Mario Balloons E depois, de vez em quando, aqui as nuvens lembram-se-me-am-me-terboada com umas escadentes Eiii, o que é isto, meus amigos? Eiii, olha o testelo aqui a dentro Está sem isto, papo Ai, está sem isto, papo, a ramoãs O que é isto? Ai, 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 ai Ai, não, um gajo vai bater Oh, mãe Aquele imusso bateu Eiii Tá, fô Morreu Eu acho que este jogo é muito violento Para crianças Pessoal, não joguem este jogo Crianças com menos de 120 anos É muito violento Arrebentar balões E cair com o cu em cima dos adversários É foda Ei, carai Depois Este jogo aqui Foi também que deu fama a Nintendinho Salvo erro Este jogo acho que foi uma cópia de outro jogo Da própria Salvo erro Da Atari Não tenho nem dúvidas Também Vou pesquisar mais um bocadinho E depois Eu também deixei depois Numa outra próxima Numa review A explicar melhor Porque, opa Eu também não sei tudo Sei várias coisas Só que uma pessoa Começa a ficar um bocado Balhinho E as coisas apagam-se do cérebro Chama-se esclerose múltiplo Ai, não O que é que apagamos isso? Está a ficar esclerosado Eiii, carai Que sinistro Agora vou aqui Arrebentar o balão O jogo não é difícil Opa Começa a entrar um bocado A dificuldade Começa a entrar assim Um bocado Mais difícil Conforme vamos passar Um dos níveis Mas consiste só Em nós fazer isto Praticamente Ai, apareceu um peixe gigante Comeu um alien Que é isto Meus amigos Ainda dizem que não há aliens Quer dizer O Kappa Games É um alien Iiii, o que é que eu disse? Agora aqui Arrebentei o balão Com o meu rabo Outra vez Iiii, carai O que é que eu disse? Olha Digo toda a gente Há várias maneiras Iiii Eu lubei com um raio O moço Cai Iiii, capul O meu esmagou-se lá em baixo Pessoal Não tem Tem toda Várias maneiras De jogar este jogo Hoje em dia Tanto seja Na própria Nintendinho Ou a própria E-Shop Ou da própria Wii Ou da Wii U Ou até na própria 3DS Tem várias maneiras De jogar isto Ou até Principalmente Na própria Nintendo Original Que eu também tenho Mas por acaso Não tenho este jogo Mas é também Deve ser caro Para Canego E Os jogos da Nintendinho São um bocado caros E também temos Os emuladores Não é Quem quiser jogar Vá lá Aproveite Só para Terem aqui Uma expectativa Como é que é o jogo E para também Matarem um bocado Soldados Dos anos 80 Em que Consistia Arrebentar balões Com rabo E Matar gajos Com rabo E aqui Estamos no bónus Ah pá Mas este jogo É divertido Para querem Estes jogos Não morrem Porque este jogo Tem uma boa Gameplay Depois uma pessoa Tendo aqui a mecânica De abanar o rabo E depois Temos aqui A cena De também Nós conseguimos Saber planar Um bocadinho Aqui Uma pessoa Também aprende A fazer Planar A fazer Planagem Uma pessoa Aprende um bocado A voar Neste jogo Se isso fosse verdade Capa Games Está sinistro Eiii Este stage Está sinistro Anda lá Capa Games Não deixe eles Encher os balões Antes que eles Te matem Caralho Ui Que sinistridade Man Eii Caralho Capa Games Aqui Novo milénio A matar balões E caralho Está fixe Para caralho Este jogo Anos e anos De diversão E caralho Como um amigo Do OGTV Vitor Diz assim Capa Games Não bate bem Da tola E isso Oh Capa Podias ter aí Um bocado Podias ter posto aqui Um bocadinho Cenas menos sinistras Capa Games E caralho Eiii Arrebentou-me o balão Oh mãe Aquele moço Bateu-me Deu-me um Punta-pé No cu E tu Não dizes Nada Eiii Eu fui para o kills Está foda Manel Está sinistro Para a porra Cara Eica Capa Games Pessoal Aqui Também não vou Estar aqui Não tem muito mais Que aqui Também falar Sobre este jogo Vou deixar Deixo aqui Só este Bocadinho Gameplay Oh pá Experimentem um jogo Divertidíssimo Mais que recomendadíssimo Isto é um clássico Ninguém pode esquecer O que é que isto revolucionou Na sua época O que é que trouxe novo Na sua época Para as consolas da Nintendo E não só Joguem para E divirtam-se Com os seus amigos Filhos E etc Isto dá para jogar Dois players É muito divertido Atenção que aqui O segundo player Dá para Arrebentar os balões Do amigo Por isso Tenham um bocado De cuidado E divirtam-se Pessoal Daqui é tudo Kappa Games Off E viva a Nintendinho E Kappa Games caiu E foi atacado Por aliens Do espaço sibérico Kappa Games Off My friends Balão de Fight And welcome To Kappa Games Channel Não se esqueçam De subscrever De comentar E dizer o que é que Caixam nos vídeos Do Kappa Games No canal Daqui é tudo E fui Olá pessoal Aqui é Kappa Games Se gostarem aqui do canal Kappa Games Não se esqueçam De subscrever E vejam mais vídeos Aqui séries no canal Kappa Games E Kappa Games Off My friends Fui